Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o professor Alex Santos, moro na cidade de Taubaté, São Paulo, sou formado em Educação Física, trabalho na parte de treinamento e hoje eu vim dar um treinamento funcional para vocês bem junto comigo. Queria agradecer essa experiência que a New Prof 24x7 está nos oferecendo. Por que 24x7? 24 horas de treino durante 7 dias. Beleza, galera? Vamos começar? Está junto comigo? Já pega sua água. Hoje nós iremos utilizar apenas o quê? Um colchonete, uma toalha, um pano, o que você tiver aí na sua casa. Qual que é o objetivo do nosso treino de hoje? Para você que está aí, quer alcançar um condicionamento físico, quer alcançar aí ganho de massa, perda de massa. Então, vamos embora. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar membros inferiores, membros superiores, região do core, abdômen, lombar e qual que é o nível? É agora que eu vou também falar para você. O nível é o seguinte, intermediário, porém todo mundo pode fazer a execução. Beleza? E qual que é a duração do treino? 25 a 30 minutos. Explicado, chega de conversa, é hora de começar. Vamos embora? Para começar, vou passar um alongamento rápido. Por quê? Qual que é a importância de você alongar? Para você não começar o exercício frio, para você dar um silma aí no músculo, dar um susto nele, vamos embora. Começa aqui comigo, vamos lá. Isso, alonga bem, afasta um pouco a perna ali. Beleza? Lá embaixo, alonga bem, vem comigo. Lembrando vocês que o treino é rápido, é 30 minutos. Doce. Então, não tem o porquê você me deixar sozinho. Começou? Vamos até o final comigo, hein? Vai, ó. Vamos deixar um pouco mais dinâmico o nosso alongamento? Só aqui, ó. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, um, dois. Joga lá atrás, ó. Flexiona o joelho para mim, ó. Um, dois, um, dois. Beleza? Vai embora. Um, dois, um, dois. Não para. Alonga bem. Vamos utilizar bastante os membros inferiores. Alonga bem. Vai lá. Eleva o joelho lá na frente, ó. Um, dois. Um, dois. Rebota. Um, dois. Um, dois. Afasta um pouco a perna. Toca lá. Um, dois. Subiu. Direito. Escreto. Subiu. Vamos. Direito. Escreto. Subiu. 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 Bora. Excelente. Vamos. Quem conseguir, vem comigo, ó. Acelera. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vamos, 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 vamos. Vamos aumentar um pouco. Um, dois. Sobe. Um, dois. Sobe. Vai embora. Um, dois. Sobe. Quem conseguir, vem comigo. Um, dois. Salta. Vai embora. Um, dois. Saltou. Um, dois. Saltou. Vamos. Excelente. Saltou. Boa. Como a gente vai trabalhar no dorme? Não para. Vem comigo aqui, ó. Um, dois. Vamos embora. Um, dois. Elevou a perna direita. Elevou o braço esquerdo. Elevou a perna esquerda. Elevou o braço direito. Toca lá todo o tempo. Bora. Sobe. Vem. Beleza, galera. Está esquentando aí? Vamos começar a aula? Estão preparados? Eu estou. Vem. Um, dois. Beleza, galera? Vou explicar para vocês o procedimento. Dois blocos. Iremos executar duas vezes cada bloco. Beleza, galera? Cada treino, cada exercício. Vamos executar 30 segundos e vamos descansar os outros 20. Fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Volta a deslada do primeiro. Beleza, galera? Vai vir comigo. Não me deixa sozinho. Já pega a sua água, ó. Vou cobrar todo o intervalo de você se hidratar. Muito importante. Não vamos esquecer disso. Vamos junto? Vou demonstrar o primeiro exercício para vocês. Primeiro exercício, vamos simular o stiff. Como seria o stiff, Alex? Aqui, ó. Flexiona o joelho. Não tem segredo. Vai tocar ponta do dedo na ponta do pé. Desceu, ó. Cuidado para não curvar muito pronto. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu, Alex. Não consigo tocar ponta do pé. Vai até uma vez se conseguir, ó. Sempre lembrando, é o máximo de cada um. Se você consegue tocar, toca. Se não consegue, vai ter mais conseguido e vai embora. Beleza, galera? Primeiro exercício simples. Desceu, toca a ponta do pé. Subiu. Trinta segundos. Segundo exercício. Vai vir comigo aqui, ó. Lembrando, stiff, a gente vai estar trabalhando o posterior de perna. Lembrando aqui o segundo exercício, abdominal, curto. Pegou o colchonete, pegou a toalha, qualquer coisa que você tiver lá. Deitou. Flexionou aqui, ó. Foi. Atenta com a respiração. Toda hora que subir, solta o ar nesse mão. Então, importantíssimo, abdômen, vai trabalhar a abdominal. Terceiro exercício. A gente vai deitar novamente. Flexionado os joelhos. Deitou. Subiu a região lombar. E mantém lá pra mim, ó. Trinta segundos. Sobe bem. Fortalecimento da área da lombar. Fortalecimento do colchonete, galera. Pra você que está querendo fortalecer glúteo, colchonete. A região que estabiliza o nosso corpo. Trinta segundos. E o quarto, o último exercício do primeiro bloco. Vai simular uma corrida estacionada. O que seria isso? Vai fazer a elevação do joelho, ó. Beleza? Ah, Alex. Não consigo fazer muito rápido. Pode só vir, ó. Me levou. Me levou. Tá junto comigo? Vamos começar o primeiro bloco, então. Prepara que eu já estou aquecido. Vambora comigo, ó. Três. Dois. Vamos. Um. Boa. Vambora. Flexionou o joelho. Desceu. Bora. Vem comigo. Começou agora, hein. Vou fazer de lado pra vocês aqui, ó. Vamos. Não me deixe sozinho. Vambora. Ó. Trabalhar a região da parte posterior. Dos membros inferiores. Vambora. Desceu. Sob. Subiu. Vambora. Vamos. Começou agora, galera. Cinco segundinhos. Cinco. Vem comigo. Quatro. Três. Dois. Beleza? Desceu. Um descanso nosso aqui, ó. Do lado. O outro não para de vez. Vem comigo. Vinte segundinhos de descanso. E já vamos pro segundo exercício, beleza? Beleza, galera. Respira fundo. Quem tiver com a toalha, já passa a toalha. Vamos em busca do nosso condicionamento físico, galera. Porque não tem o porquê da gente ficar parado. Seja com a lintena, seja em período normal. Vamos treinar com a gente. Deitou. Vem comigo. Na pindômena. Prepara. Três. Dois. Um. Vem. Vem. Respiração. Sol. Movimento completo, ó. Respira. Mais cinco. Vai embora. Não me deixa, galera. Não me deixa. Vamos embora. Vamos. Acabando. Cinco segundos final, galera. Cinco. Vem. Vem. Não me deixa. Dois. Beleza, galera? Pode levantar. Descansa aqui, ó. De um lado. De um outro. Respira. Toma aquele ar aí de novo. Prepara que a gente vai descer de novo e vai fazer a lombar, hein? Vai descer na ponte, vai ficar na isometria. Vamos trabalhar bem essa lombar aí. A galera reclama muito de dores na região do pole. Então, a gente vai estar ajudando vocês. Preparado? Desce comigo lá de novo. Respira fundo. Três. Dois. Um. Sobe lá. Mantenha aí pra mim, mano. Mantenha. Tá vendo, mano? Trabalha a região do brúdio. Trabalha a região do arombar. Consenta. Respiração. Não me deixa sozinho. Sobe lá. Sobe. Vamos, galera. Tá só começando o nosso treino, hein? Mantenha aí. Segura. Trinta segundos passando muito rápido. Não tem porquê você desistir. Não tem porquê você me deixar. Cinco segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Beleza. Eu vou lá pra mim, ó. Fumado no moço. Sultou aquele ar. Vamos trabalhar agora com o exercício da parte aeródica. Vamos fazer correntes acionadas. Vem comigo. Primeiro bloco. Primeira flexão. Primeiro bloco. Já tá acabado. Preparo. Três. Dois. Um. Intente-se. Intente-se. Vem. Vem. Vem comigo. Soa. Não me deixe. Vamos, 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 vamos. Soa. Vai embora. Bora. Bora, 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 bora. Quero ver vocês aí. Não para. Não para. Intensidade. Intensifica. Vamos. Cinco segundos. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois. Excelente, galera. Vinte segundos de descanso. Pega água. Dá aquela entratada. E já que a gente volta. Vamos lá. Lembrando. Esse exercício é no máximo de cada um. Se você consegue acelerar, acelera. Se você está com alguma debilidade, dá um segurado. Se você, no meio do treino, tiver alguma complicação, dá uma pausa. Vem com a gente. Agradecendo ao galera da YoPro. Uma iniciativa excelente para ajudar nós profissionais da área de educação física. E principalmente ajudar vocês que estão executando o treino com a gente. Não ficando parado. Eu sempre falo para todos os meus alunos. Mexa-se. Não importa como. Está comigo? Vamos embora. Segura. E está. Vamos embora. Departamento. 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 Primeiro exercício. Exercício. Três. Dois. Um. Descobre lá. Vem. Vem. Sobe. Bora. Bora. Não para, galera. Não para. Vou virar aqui para vocês. Vamos. Vamos. Isso. Bora, bora, bora. Intensifique. Intensifique. 30 segundos. Passa rápido. Vamos. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Beleza, galera. Dá uma respirada. Recupera o fôlego. Vem. Não me deixa sozinho, hein? Para você que está aí, olha. Manda. Compartilha para a galera esse treino. Vamos se movimentar aí, galera. Respira fundo. Prepara para descer. Fazer o abdominal. Vem comigo. Três. Dois. Um. Foi. Foi. Respiração lá em cima. Não me esqueça. Soco. Vem comigo. Não para. Vamos. Cinco. Bora. Quatro. Três. Dois. Subiu. Descança para mim. Recupera o fôlego. Vem. Pega a toalha. Está suando? Pega a toalha. Seca o rosto. Dá um gole na água. Importantíssimo, galera. Não deixa de se hidratar. Vem. Sempre lembrando. O nível é intermediário. Não é para você que é avançado. Para você que é iniciante. Pode estar fazendo junto com a gente. Se você é iniciante, dá uma segurada. Agora, se você é avançado, dá uma intensificada. Pronto. Desce comigo. Fortalece o movimento da região do pódio. Três. Dois. Um. Sobe e mantém a caminhada. Isso. Mantém. Concentra. Expiração. Dá o seu melhor nesse treino. Eu quero o seu melhor. Isso. Concentra. Trabalha a região do lúdico. Trabalha a região do barco. Concentra. Não me deixe. Não desiste agora no meio do treino. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Beleza, galera. Subiu. Prepara para a gente fazer o aeróbio. Respira fundo. Eu quero o máximo nesse aeróbio. O máximo. Cada um sabe o máximo. Vamos. Não me deixe. Prepara. Respira fundo. Respiração. Preparou. Três. Dois. Um. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima, galera. Não me deixe. Bora. Acelera. 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 Vamos. Não para. Não deixa cair, galera. Não deixa. Não deixa. Vai, 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 vai. Isso. Vamos. Vamos, 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 vamos. Não para. Não para. Vamos. Está acabando. Certa final. Dez segundos, galera. Passa rápido. Vamos, 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 vamos. Subiu. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Beleza. Pega água, toma aquela água. Recupera o fôlego. Primeiro bloco. Já foi. Não se fala mais isso. Falta o segundo. Galera, já de antivão. Se você chegou até aqui, não me deixa sozinho. Estou suando. Vocês também. Deixa. Vamos fazer atividades físicas. Não vamos ficar parados. Só de você ter chegado até agora comigo, você já é um vencedor. É, você mesmo. Isso mesmo. Você já é um vencedor de não ter desistido aqui. Vamos. Respira fundo. Busca o fôlego. Vou deixar um pouquinho mais difícil. Pouca coisa. Nada de exagerado. Não tem segredo. Vou só variar os exercícios. Se acaso você estiver muito cansado, não conseguir jeito nenhum, pode fazer esse mesmo bloco. Vai ser o seguinte. Vai fazer um skip para mim. Só que agora eu vou fazer uma adaptação. Vai descer. Toca a ponta do pé na subida. Eleva o braço. Fica na ponta do pé. Desceu. Só isso aqui. Fácil. Fácil. Não tem segredo. Desceu. Pouca a ponta do pé. Subiu. Esse mesmo exercício. Segundo exercício. Desceu. No colchonete. No tapete. Aonde você estiver. Deitou para fazer o abdominal. Vai elevar a perna de um pouco para mim. Não tem segredo. Respiração mesmo. Só vai elevar a perna. Fácil. Beleza? Terceiro exercício. Teitou. Desceu lá. Vai fazer para mim. A ponta do soco dessa vez dinâmica. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Fácil. E o parque do exercício. Vai fazer para mim. A corrida. Mas agora flexionando de vez. Fácil. Fazer em frente para vocês. Então galera. Não tem segredo. Não quero ninguém existindo. Vem comigo. Vamos treinar. Vamos aproveitar essa oportunidade. Cario Pro. 24 por 7. Está nos dando. Beleza galera? Vamos embora. Preparo. Três. Dois. Intensidade desse exercício agora. Vai. Vem. Vem comigo. Vem para o último bloco. Vem. Não desiste. Bora. Vamos. 20 segundos. Bora. Vem. Desceu. Ponta do pé. Desceu. E sobe. Bora. Acelera. Acelera. 30 segundos. Vamos. Não deixa cair. Vamos. 5. 4. 3. 2. Beleza. Desceu agora o abdominal. Prepara. Respira fundo. Puxa o fôlego para não desistir. 3. 2. 1. Ele errou. Foi. Vamos. Respiração é a mesma. Vamos em seguida. Vamos embora. Quem quiser ou mão aqui ou mão aqui. Você que sabe. Vamos embora. 5 segundos, galera. Passa rápido. Bora. 3. 2. 1. 1. Beleza, galera? Subiu. Vem comigo. De um lado. O outro. Eu já estou suando. Eu gostei. Vamos. Vamos. Puxa aquele fôlego. Prepara para descer na ponte. Subiu. Desceu. 3. 3. 3. 1. Descubiu. Sobe. Desce. Isso. Vem. Vem. Bora. Não me deixe sozinho aqui. 10 segundos, galera. Vem. Vamos. 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 Não desiste. Não desiste. 5. 4. 3. Vai embora. 2. Beleza, galera? Subiu. Respira fundo. Estou suando aqui já. Vem. Não me deixe sozinho. Condicionamento físico. Aqui. Flexão de joelho. 3. Vem. 2. 1. Vai embora. Vai lá. Cerebra, cerebra. Cerebra. Alex, tem problema no joelho, tem uma nevidade. Isso aqui. Pássio. Você que consegue, vem comigo. Você que consegue. Dá o seu máximo. É no seu máximo. Vamos. Vamos. Não vou aceitar menos que o seu máximo. Vem. Vem. Cerebra, cerebra, cerebra. Vem se pica. Vamos. Vamos. 10 segundos. 10. 9. Conta comigo. Conta aí na sua casa. Agora 5. 4. 3. 2. Beleza, galera? Pegou a sua água. Dá a bola na sua água. Não me deixe sozinho. Estava pensando em desistir. Tira esse pensamento da cabeça. Falta só uma. Vai deixar agora? Não, senhor. Vem. Vem. Falta só uma. Não tem segredo. 30 minutos de treino, galera. Não tem desculpa. Que não tem tempo. Que não consegue. Vamos embora. Prepara. 3. 2. 1. E desce firme. Bem. Bem. Tocou. Panta do pé. Bem. Bora. Vamos. Não me deixe. Vamos. É a última. Vamos. Bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, galera. Vamos. Desce firme isso daí. Bora. 10 segundos. Vem comigo. Não desiste. Bora. 3. 2. Respira. Vem. Não desiste. É a última. Respira fundo. Descou o ar? Vem comigo, não me dão. Vem. Bora. 3. Feito. 2. Vou levar a perna. 1. Vem. Está fácil. Está fácil. Eu sei que está fácil. Eu sei que você consegue. Solta a respiração alta. Vem. Vem. Não desiste. 3. 3. 2. Subiu. Vem. Respira fundo. Vamos lá. Não para de uma vez. Não deixa cair. Está acabando. 3. 2. Respira fundo. Vai descer comigo e vai fazer a ponte dinâmica. Prepara. 3. Vem logo. 2. 2. Já tinha um novo. 1. Força. Vamos. Subiu. Desceu. Vem embora. Vamos. Vamos. Mais. Quero mais. Vem. Vamos embora. Vamos embora. Está acabando, galera. Está acabando. Vamos, vamos, vamos. Não me deixe. Vamos. Vamos. 5 segundos. 5. 4. Vem embora. 3. 2. Excelente, galera. Saideira. Saideira. Não desiste. Não desiste, que é o último. Vamos. Respira fundo. Contra comigo aqui, olha. 3. 2. 1. É o máximo. É o máximo, galera. Quero o máximo agora. Vem. Vem. Não desiste. Não me deixa sozinha aqui, galera. Vamos, 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 vamos. Vem. Vamos. Você consegue mais que isso. Vamos, vamos, vamos. Não desiste. Dá um gai sinal. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. Conta comigo. 5. 4. 3. 2. 2. Ó. Excelente. Pega a sua água. Respira fundo. Chegou até aqui. Melhor água. Galera. Só que vocês me acompanharam até agora. Um desafio que eu vou propor para vocês aqui. Trabalhamos o posterior de perna. Trabalhamos o abdômen lombar. Trabalhamos o condicionamento físico na parte aeróbica. Vamos trabalhar um pouco de membro superior. Topa vir comigo fazer uma flexão? Vou passar um desafio. 30 segundos. Fez uma flexão. Descansa. 30 segundos. Fez a flexão. Descansa. Vem comigo. Alex, como que faz a flexão? Aqui, ó. Fácil. Estende a perna. Afastou aqui, ó. Larga o corpo dos ombros. Desceu, ó. Subiu. Fácil. Ó. Subiu. Alex, não consigo fazer com a perna estendida. Tem alguma adaptação? Sim, senhor. Não vai me deixar aqui, não. Joelho no chão. Ombro colchonete na coara. Se tiver, afastou. Desceu, ó. Fácil. Não tem por que não fazer, beleza? Vem. 3. Vem. Não para, não para, não para. 2. 1. Vem comigo. Desce, ó. Bora. Bora, ó. Tá fácil. Tá fácil. Vamos embora. Não desiste. Não desiste, galera. Não me deixa. Vem. Vem. Desceu. Bora. Vamos. Ó. Passa rápido. Passa rápido. Vem nesse desafio. Vem, 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 vem. Vem. 5. 4. 3. 2. 2. Beleza. Respira fundo. Do um lado. Do outro. Eu já estou pingando aqui já. Para você que chegou até agora. Parabéns. Se sendo você, se você fez adaptado, se não fez, chegou até aqui, você já é um vencedor, cara. Respira fundo. É a última, é a última, é a última. Não vai desistir. Não vai sair daí. Deixa eu fazer essa. Vem. Vem. 3, 2, 1. Vem comigo. Vem. Eu quero ser o máximo agora, galera. Para acabar. Para acabar. Eu sei que você consegue. Vem. 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 É o máximo. É o máximo. Vem. Não desiste. Não desiste. Vamos. Vamos. Para quem está cansado, para quem não consegue, vem do joelho. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. 3, 2, 1. Beleza, galera. Cansou? Não cansou? Calma, então. Qualquer um tem. Qualquer um pode fazer também. Pega um banco, pega uma cadeira, qualquer coisa. É o último desafio. Já quando você cansou, vamos assim que você não cansou. Bem. Afasta o questionete. Pegou o banco? Ah, o Alex ficou louco. Fiquei. Desafio. Vou desafiar todo mundo. Pega um banco. Pode fazer na cadeira, em qualquer lugar. Só aqui, olha. Apoia no banco. Vai descer também, olha. Pássio. Olha. Perde selecionadas. Peso lá. Peso corporal. Ou então você esteve aqui, olha. Vamos fazer uma dessa? Só para fechar? Só para fechar? Uma de um minuto. Está comigo? Está comigo? Está comigo ou não está? Não estou ouvindo? Então vem. Então vem. Repara. Olha. Três. Dois. Um. Vai fazer então. Um minuto. Desceu. Bora. Bora. Vem. Bora. Trabalhamento superior também desse desafio. Vamos. Bora. Bora. Desiste. Não desiste. Vem. Vem. Subiu. Vambora. Três segundos, galera. Vamos. Vamos. Não desiste. Cinco. Quatro. Vem embora. Três. Dois. Mais um. Vem. Vem. Sem palavras para você, galera. Muito obrigado. Ó. Não pare de uma vez. Ó. Afasta um pouco a perna. Não pare de uma vez. Afasta a cadeira. Afasta o branco. Afasta a colchonete. Afasta um pouco a perna aqui, ó. Respiração. Lá em cima. Relaxa bem. Lembrando. Esse treinamento funcional, galera. Ele é um treinamento que divisa os movimentos do nosso dia a dia. Você agacha. Você faz um salto. Vocês vão fazer isso? No dia a dia. Então, não tem segredo. Afasta um pouco a perna aqui, ó. Não precisa tocar o chão. Relaxa, ó. Respiração. Relaxa. Deixa o suor, ó. Você chegou até agora. Muito obrigado. Lá em cima. Queria agradecer a cada um que está assistindo. A cada um que está fazendo a aula junto com a gente. Queria agradecer também a equipe da Yo Pro. Ó. Yo Pro. 24 por 7. Queria dar um foco na importância dessa iniciativa da Yo Pro. De estar fazendo a gente se movimentar. De a gente se mexer na própria casa. É só entrar no canal, no Instagram. E ficar de olho com a gente fazer o nosso treino. Eu sou o professor Alex Santos. Meu Instagram é arrobaalexans.1 Segue lá no Insta. Tamo junto. Muito obrigado. Palmas para vocês. Até a próxima. E eu vou falar para vocês. Não importa como. Mexa-se. Vem com a gente. Palmas para vocês. Vem, 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 vem. Vem, vem. Palmas para vocês. Abraão. Vem, vem. Vem, vai. Vem dope. Vem. Vem, vem. Vem. Vem.